Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, certo? Pessoal, um recadinho aqui, cara, vocês estão vendo aí que o canal do Alex Dex tá meio parado em questão de vídeos de moto, motovlog e tal, mas a gente não desistiu, a gente não parou, certo? Daqui a alguns dias, tô comprando um microfone bacana aí, pra voltar a gravar os motovlogs aí pra gente como a gente gostava de ver aqui no canal, tem algumas coisinhas que eu estou organizando, correndo atrás trabalhando bastante, galera, graças a Deus, certo? No canal aqui, o que a gente tá mais fazendo atualmente, são as lives de divulgação de canais Geralmente, um horário fixo é ali pelas 9 da noite, 9 e 20 da noite mais ou menos Todas as terças-feiras, beleza? Então, conto com sua presença, quero agradecer muito a todo mundo que ainda continua acompanhando a gente Grande abraço, meu amigo Sandro da Calva 7, lá do Rio Grande do Sul Ele que é o único moderador aqui do meu canal por enquanto E ultimamente, todas as vezes que eu tô fazendo live, ele comparece e me dá um apoio na live Então, muito obrigado, Sandro da Calva 7 Falei meio errado aqui, mas a gente se enrola Não vai ter muita edição esse vídeo Cara, de resto, graças a Deus, tá tudo ótimo Tamo aí na batalha, sempre na correria, sempre na disposição Tô aqui, ó, tomando meu cafezinho na minha canequinha especial Antes de ir trabalhar Então, galera, é isso Alex Dex não desistiu de fazer vídeos de moto Tamo aí também, graças a Deus, treinando e tal Fazendo nossas coisas, trabalhando bastante É, eu sei que as vezes falta mesmo conteúdo Sobre Free Fire Tô jogando bem pouco É Tô jogando pouco, mas eu ainda jogo, pessoal Então é isso aí E no meio de semana Quando possível Vou tá fazendo live, assim, aleatória, cara Eu sei que aparece pouca gente Porque o pessoal não é avisado sobre isso E não tem um dia fixo, além da terça-feira, né Terça-feira é divulgação de canais aqui Então, bora que bora Tamo junto Eu espero que vocês estejam bem Se você chegou até aqui, nesse vídeo Escreve aí Motoka Escreve aí, nos comentários Motoka Quem chegou até aqui, nesse ponto do vídeo Certo? Então, bora que bora Vamos que vamos E é isso, galera Um recadinho bem rápido aqui Bem breve Pra vocês Então, fiquem com Deus Certo? Fiquem bem Fiquem em paz Faça suas coisas aí E não se esqueça Você pode vir aqui na aba Comunidade aqui do canal Que eu deixo recados O que eu vou fazer Eu faço algumas enquetes também E é isso, galerinha É nóis Vamos que vamos Alex Dex tá bem Eu tô bem, cara Graças a Deus eu tô muito bem Espero que você também Como eu já disse E é isso Valeu Fui A Christmas Song A Christmas Song A Christmas Song A Christmas Song Obrigado.